Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o seu canal PR Elias Soares Oficial. Gostaria que você compartilhasse os nossos vídeos, desse o seu joinha e ainda mais, deixasse o seu comentário e também ativasse as notificações e visitasse a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br A nossa livraria fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. O vídeo que nós vamos gravar hoje é um vídeo um pouquinho diferente, porque a primeira parte é vídeo, e depois nós vamos estar apresentando um áudio, porque nós temos a oportunidade de estar trabalhando numa rádio, ou melhor, em duas rádios, no programa Crescendo na Fé, onde é um programa de perguntas e respostas. Você entra ao vivo e faz a sua pergunta e nós apresentamos as respostas. E o meu irmão fez uma pergunta pra lá de inusitada, muito interessante. E eu gostaria de compartilhar com você a resposta que nós demos a esta pergunta. Vem comigo pra esse vídeo que você vai, com certeza, gostar. Me dê aqui uma dúvida, que eu tô com ela aqui. Quanto às mulheres que ungiu a Jesus. Em Lucas 7, 36 a 38, fala de uma pecadora que usa os pés de Jesus. Em João 12, versículo 1 ao 11, que é a leitura da Escola Domenical de Domingos, e tá falando que Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus. Em Lucas 7, 36 a 38, a mulher pecadora que unge Jesus, que unge os pés dele, primeiro, ela chora aos pés dele, as lágrimas molha os pés, e então ela quebra o vaso aos pés de Jesus e unge os pés e enxuga com o cabelo. Maria, irmã de Lázaro, a Bíblia só relata que ela unge os pés de Jesus, e faltando seis dias para a Páscoa. Porém, o outro texto de Mateus, 36, vai dizer que uma mulher não fala que é pecadora e nem fala Maria, irmã de Lázaro, por quê? Maria, irmã de Lázaro, eu creio que Maria, irmã de Lázaro, não sei se você concorda comigo, ela era conhecida por Jesus, então eu não creio que Jesus ia referir a Maria como uma mulher. E lá, em Mateus 36, está referindo, houve uma mulher que unge, aí ela já não vai ungir o pé, ela vai ungir a cabeça de Jesus. Isso faltando dois dias para a Páscoa. Ou seja, me tire essa dúvida, houve três unçãs, três mulheres distintas, duas ungiu os pés de Jesus e uma ungiu a cabeça de Jesus, é isso? Eu vou ensinar agora à noite, quando eu estou brincando, porque domingo eu vou estar aí na sede, eu vou dar agora à noite o ensino, e eu quero que o senhor me ajude aqui, se eu sou certa na minha conclusão, obrigado, estou aguardando. Pastor Elias Soares e Moraes, vamos lá. Misericórdia, pastor Sérgio, para responder essa pergunta, que não é muito tempo. Mais tempo mesmo. Então nós temos aí, por exemplo, nesses textos, são três textos também da verdade, né? É o texto de Mateus, ou melhor, quatro textos, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho segundo João. De acordo com a descrição da irmã, em Mateus 26 e também Marcos capítulo 14, já vamos responder, esta mulher é chamada de uma mulher, ou seja, ela é descrita pelo evangelista por um artigo indefinido, uma mulher, então não tem definição quem é esta mulher. O segundo ponto é que eles são concordes em dizer que a unção sobre Jesus foi em Betânia, na cidade de Betânia, e esta cidade ficava ao sul de Jerusalém, próximo a Pé-de-Fagé, próximo ao Monte das Oliveiras e nas proximidades de Jericó, portanto, ficava no Reino do Sul, na região da Judéia. João, o evangelista, também concorda que o lugar onde aconteceu a unção foi também em Betânia, só que com diferencial, ele disse que foi na casa de Lázaro, ao passo que Mateus e Marcos dizem que foi na casa de Simão, o leproso. Então nós já temos aí uma aparente discrepância, Simão, o leproso, Mateus e Marcos, e Lázaro, dito pelo evangelista João. Agora todos concordam que foi realmente em Betânia. Agora uma outra discrepância, que há no que diz respeito, ou aparente discrepância, a Lucas capítulo 7, porque Lucas capítulo 7, ele não diz que é uma mulher, mas ele diz que era uma pecadora, provavelmente ela era conhecida. Inclusive, o Papa Gregório, em uma das suas homílias, ele chegou a dizer que essa mulher pecadora era Maria Magdalena, porque na sequência do capítulo 7, onde apresentam em Lucas a questão da pecadora, logo em seguida, no capítulo 8, versículo 2, é apresentado Maria Magdalena de quem Jesus havia expulsado sete demônios. Por isso, é fácil fazer uma associação e alguém pensar que seja Maria Magdalena. Agora, João, da mesma sorte, faz uma outra diferença, porque enquanto Mateus e Marcos dizem que esta mulher era uma mulher, ela não é descrita pelo seu nome, nem por um adjetivo pejorativo, como é o caso de Lucas capítulo 7, João é específico, ele com todas as letras afirma que esta mulher chamava-se Maria, que era irmã de Marta e irmã de Lázaro. Então, veja que nós temos aí um conjunto de mulheres, Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta, o que já destoa de Lucas, que diz que era uma pecadora, e nós não temos descrição nenhuma de que Maria fosse uma mulher pecadora, e esse adjetivo dá a ideia de que era uma mulher de uma vida fácil, ou de uma vida tortuosa, porque... É o que acontece lá, se ele soubesse quem é essa mulher... Exatamente. Então, provavelmente, devia ser uma prostituta e coisa e tal, que alguns até chegam a pensar que era mulher adúltera. Então, há grandes especulações. Então, Mateus e Marcos, para a gente finalizar, Mateus e Marcos apresentam uma mulher. Lucas, uma pecadora. João diz que é Maria. E agora, outra aparente discrepância, passou a dizer, como ela bem apresentou. Não somente Lucas diz que ela ungiu os pés, mas também João, olha só, diz que ela também ungiu os pés. O que dá a entender que, realmente, a mulher que ungiu Jesus na casa de Lázaro era a mesma do capítulo 7, porque também ungiu os pés. Porque as atitudes são as mesmas. As atitudes são as mesmas, mas será que é a mesma coisa? Bom, agora nós vamos trabalhar para desfazer, ou tentar desfazer, esta aparente contradição. Em primeiro lugar, a mulher do capítulo 7, ela unge Jesus, estando na cidade de Nain, que é uma região da Galiléia. E, provavelmente, nós podemos afirmar isso, porque no capítulo 7, versículo 11, onde, melhor, Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Nain, é lá em Nain. E nós não percebemos e não vemos dentro do texto Jesus saindo da região. E, logo na sequência, esse fato, esse episódio da ressurreição, há o fato da questão da unção que a mulher pecadora faz sobre Jesus. E, ali, o texto nos deixa uma pérola, porque é na casa do fariseu e não na casa de Simão, o leproso. Então, esta mulher, no capítulo 7 de Lucas, é uma mulher distinta de todas as que nós vimos até agora. Agora, como harmonizar isso com os demais textos? Bom, primeiro, esta unção não aconteceu nem dois dias antes da Páscoa, nem seis dias antes da Páscoa, e não foi no período da Páscoa. Foi, nesse momento, nesse episódio, logo em seguida, a ressurreição do filho da viúva de Nain acontece na região da Galiléia, que está na parte norte de Israel, ao passo que as unções que aconteceram em Betânia... ...dessa Páscoa, a Páscoa da morte de Cristo, Então, ele já está no capital, ele está ali na região... ...já está nos últimos dias da sua morte, dentro da semana, da semana da sua morte, ao passo que aquele outro episódio ligado à filha da viúva de Nain não está na última semana, nem no último ano de Jesus. Então, é um episódio atípico, totalmente diferente. Agora, no caso, por exemplo, de João, João está dizendo que é Maria. E é em Betânia. E é interessante notar que tanto Mateus, quanto Marcos e João dizem que o episódio aconteceu no ento de uma ceia, em que eles estavam no jantar. Agora, o outro detalhe que nós queremos chamar a atenção, além disso, é que nós vamos atelar agora para um estudo linguístico chamado Onomatologia, em que uma das suas particularidades, uma das suas classificações, é chamada de polionímia. O que é isso? Polionímia significa você atribuir vários nomes à mesma pessoa. Porque nós temos aqui Jesus ceando na casa de Simão Leproso, em Mateus e Marcos, Mateus 26 e Marcos 14, e temos Jesus ceando lá em João capítulo 12, em Betânia, na casa de Lázaro. Simão Leproso e Lázaro, de acordo com a tradição, trata-se da mesma pessoa. E aí nós vamos apelar para polionímia, porque era muito comum na época uma pessoa ter mais de um nome. Por exemplo, o apóstolo pescador que andou sobre as águas é conhecido como Pedro. Mas, bem, da verdade, esse não é o seu nome. Ele é chamado de Simão Pedro, é chamado de Simão Bajonas, é chamado de Simão, e é chamado de Kefas. São vários nomes atribuídos a uma mesma pessoa. O mesmo pode estar ocorrendo, visto que eles estão na mesma cidade de Betânia, próxima a Betifagel, Monte das Oliveiras, cidade de Jericó, ao sul de Jerusalém, na região da Judéia, e na mesma ceia. E dois dias antes da Páscoa, agora, lá em João, portanto, o que nós temos aí? Duas unções, na verdade. Porque se Mateus e Marcos e João tratam-se da mesma mulher, que é Maria, inclusive, Mateus dá um destaque dizendo que esta mulher se antecipou preparando o seu corpo para o seu sepultamento, e ela realizou ali o último ato de adoração, o último culto que ela poderia prestar para Jesus. E João também confirma, porque Jesus diz, não inquiete esta mulher, porque ela está preparando o meu corpo para o seu sepultamento. Existem muitas mais outras aparentes contradições neste texto, mas como ela só fez essa pergunta, então nós temos aí Maria, que é a mesma mulher de Mateus e Marcos, e temos a pecadora de Lucas 7. Portanto, Jesus foi ungido quantas vezes? Duas vezes. Olá pessoal, eu creio que vocês gostaram do áudio, porque a pergunta é extremamente polêmica. A irmã, na verdade, foi encurralada com essa questão, jogou para nós, e Deus nos deu a graça de apresentarmos essa resposta. Espero que você tenha gostado. Agora, como prometido, eu tenho uma Hyper Master Blaster Plus Advance promoção para você. São obras culturais, obras teológicas. teológicas. A primeira obra que eu quero apresentar para você é o Comentário Judaico do Novo Testamento. Foi escrito por David Stern, ele é um judeu messiânico, é claro que ele tem um viés judaico, porque apesar de ser cristão, apesar de ser cristão, ele não deixou de ser judeu. Então, muitas das coisas que a Bíblia no Antigo Testamento propõe para o judeu, ele acaba ainda cumprindo. Mas, o que é o interessante, o que é interessante neste comentário, é porque o Novo Testamento, apesar de ter sido escrito em grego, veja que o grego koiné, diga-se de passagem, quem escreveu o Novo Testamento foram os judeus. Então, a mentalidade é judaica, a cultura é judaica, os costumes são judaicos. E preste atenção que aqui ele vai trazer muita curiosidade. Por exemplo, Isaías 7,14 fala da profecia da virgem que conceberia o Filho de Deus e a virgindade de Maria é muito questionada. E ele vai trabalhar logo no capítulo 1 de Mateus, versículo 23, as palavras, por exemplo, grega, partenos, e também, alma, em hebraico, provando que Maria realmente era uma virgem quando ela teve o Senhor Jesus Cristo. É claro que ela não continuou virgem porque ela teve muitos outros filhos, conforme está em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, e Marcos, capítulo 6, versículos 3, em diante. Ela teve, então, outros filhos, Jesus, com certeza, teve outros irmãos. Agora, outras curiosidades, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, dos judeus recebi cinco quarentenas de ações, menos um. Como assim? Paulo não era um cidadão do Império Romano? E de acordo com os direitos de um cidadão do Império Romano, principalmente a lei chamada Lex Porcia, um cidadão romano, mesmo depois de condenado, não podia ser açoitado. Tanto é verdade que quiseram açoitar a Paulo, e ele disse, é lícito açoitar um cidadão romano sem antes ser condenado? É claro que foi uma ironia que nem mesmo depois de condenado. E então, eles ficaram tremendo de medo. Mas olha que curioso, ele diz lá em 2 Coríntios que dos judeus recebeu 5 quarentenas de açoites. Curiosamente, o que eram 5 quarentenas de açoites? No tribunal judaico, havia determinados crimes que eram punidos com chibatada, com azorrague, e eram 40. Diferente do tribunal romano, que não tinha limites para a chibatada, para o fragelo, no tribunal judaico, o limite era 40 chibatadas. Só que quem ultrapassasse as 40 também poderia receber punição. E para não incorrer no risco de receber uma punição, eles davam apenas 39. E é por isso que ele diz 5 quarentenas menos 1. Só que ele é repleto de curiosidade. Ele vai falar um pouco da tipologia bíblica entrando na tradição rabínica, na lenda judaica, inclusive sobre 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que Paulo diz que todos beberam de uma mesma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Como assim? Uma pedra que os seguia? Ele vai trabalhar essa questão mostrando que lá em Meribah, pela primeira vez essa pedra foi açoitada, digamos assim, por Moisés, por ordem de Deus, falou, bata na rocha que ela vai jorrar água. E ele bateu. Só que o povo continuou rebelde e lá em Catesbarnea novamente o povo chora e Deus manda agora Moisés falar à rocha. Só que Moisés, ao invés de falar à rocha, ficou irado e bateu duas vezes na rocha. Agora é interessante, essa pedra está em Catesbarnea, depois ela vai parar, ou melhor, está em Meribah, depois vai parar em Catesbarnea. Como assim? 145 quilômetros essa pedra andando atrás do povo? E é por isso que na lenda e na tradição judaica essa pedra é conhecida como Enengalgal, que Enen significa pedra e Galgal que rola. É a pedra rolante. E lá, Paulo, provavelmente, tirando algo dessa tradição, insere lá no texto de 1 Coríntios 10, 4, dizendo que esta pedra era Cristo. É uma tipologia bíblica. Mas tem muito mais, são quase mil páginas de curiosidade. Além desta obra, que é do David Stern, eu quero apresentar para vocês aqui de primeira mão, que eu ainda nunca apresentei, esta obra aqui, olha, esta obra é a Bíblia em áudio. O estudo da Bíblia são 13 CDs, mais de 200 horas de áudio. São mais de, são 2.500 perguntas e respostas. E não são perguntinhas, não. Primeiro, o autor desta obra aqui, que interage com outro pastor, ele lê o texto bíblico, depois de ler o texto, ele explica o texto bíblico, depois de explicar, ele elabora em cada capítulo 4, 5 perguntas, tipo, por exemplo, qual é a idade do universo e da terra? Houve realmente um intervalo entre Gênesis 1, 1 e 1, 2? Ora, aqui ele vai trabalhar, por exemplo, os antediluvianos, realmente, aqueles anos são literais? São perguntas extremamente, extremamente polêmicas, trabalhadas por um grande homem de Deus, que é o doutor, pastor, professor, Luiz Sayão, que é tradutor de Bíblia, traduziu cerca de 6 Bíblias, ele trabalhou na coordenação de tradução, é linguista, hebraísta, enfim, um poliglota, um grande homem de Deus, e ele preparou esse material, e ele está disponibilizando para cada um de nós, são 13 CDs, você pode ir lá no livro, por exemplo, que você quiser, a pergunta que você quiser, o capítulo que você quiser, e tirar a sua dúvida, e além disso, ele traz ainda um livro de apoio com as questões, falando sobre o Antigo Testamento, falando sobre o Novo Testamento, e a hora que você quiser, eu quero a pergunta tal, do capítulo tal, você pode colocar esse CD no seu computador, você pode colocar no seu rádio, se tiver MP3, você pode colocar no seu carro, estar ouvindo, você pode colocar no computador, descarregar no seu celular, é uma obra magnífica, só esta obra, tem pessoas que chegam a vender a 300 reais, 400 reais, mas o preço dela é 270, só esta obra aqui custa 270 reais, outra obra que eu quero apresentar para vocês, é Carta aos Romanos, esta obra são 850 páginas, só para fazer uma discussão da Epístola aos Romanos, portanto, é um baita livraço para você estar conhecendo um pouco mais da Epístola aos Romanos, com muita curiosidade e teologia, olha só, já apresentamos 3, o quarto livro, Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, Nomes de Pessoas, Rios, Vales, Montes, Deus, Deuses, Mitos, Cargos Eclesiásticos, Pedras, Animais, Altares, Origem e Etimologia, Significado no Grego, Hebraico, Latim, Aramaico, e ainda mais, você vai conhecer aqui a origem dos nomes, a importância de um nome, o que ele representa, a superstição de nomes, porque tem pessoas que evitam dar nome ao filho, dizendo que aquele nome está carregado de maldição, será mesmo? O nome de Jacó, realmente significa, é enganador? Como é que ele recebeu esse nome? E por que ele recebeu esse nome? E o nome Esaú? E o nome de Jesus? O que representava o nome na época de Jesus? Princípios de interpretação de nomes próprios hebraicos? Você vai conhecer um pouco dos nomes de Deus. Moisés, por exemplo, quando vai ao Egito, ele pergunta, Senhor, se os filhos de Israel me perguntarem, qual é o teu nome? O que lhes direi? Ele diz, Esse nome está envolvido em grandes mistérios, porque Deus, para cada situação do seu povo, ele se manifestava com um nome. Inclusive, em Macintosh, ele chega a dizer o seguinte, que a variedade de nomes através dos quais Deus se manifestava, estava inestricavelmente vinculado com as necessidades variáveis das pessoas com as quais ele estava em relação. Ou seja, de acordo com a necessidade da pessoa, Deus se manifestava com um nome. Portanto, você vai conhecer aqui os nomes de Deus. Uma obra acadêmica, escrita, olha, dá só uma olhada para você ver, olha. E tem mais 70 páginas de curiosidades. No início também, nós temos aqui um vocabulário de termos técnicos. Você vai saber, por exemplo, o que é onomatologia, o que é antroponímia, o que é um bibliônimo, o que é um adjetivo gentílico. Você vai conhecer muito na área da linguística e da onomatologia numa linguagem simples e acessível. Assim como aquela obra que eu apresentei da Bíblia em áudio. Apesar de ser um erudito, um doutor, ele chega a dizer o seguinte, se o que você disser não der para uma criança entender, mude a sua metodologia. Portanto, tudo fácil de entender. Ainda mais, nós queremos apresentar os nossos livros ainda, que é o Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre? Ou abençoa Deus e morre? Porque na nossa tradução está Amaldiçoa Deus e morre. Mas sabe como é que está em hebraico? Traduzindo, a mulher de Jó disse, abençoa, louva, bendiga Deus e morre. Agora, se no original hebraico está abençoa e louva, por que traduzir com amaldiçoa? São 59 temas. Por exemplo, você sabia que o canto do galo, referido por Jesus nos evangelhos, não era o canto de uma ave? Quantas tribos havia em Israel? Hã? 12? 13? 14? Você vai saber. Ele está repleto de curiosidades. E ainda mais, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Aquele que eu acabei de apresentar, este melhor, 310 páginas, capa dura, um papel especial. E este daqui é o nosso mascote, que é o nosso volume 1. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho da carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que este pecado não pode ser perdoado? São 36 questões. E por último, este aqui está indo de brinde para você. Esboço sobre o tabernáculo. Você vai conhecer a relação das peças do tabernáculo com Cristo. Olha bem, qual a maior figura que você está vendo aqui na capa? Todos pensam que é a arca, que é o altar do sacrifício, o altar, a mesa das proposições? Não. Você tem a cruz, porque todas as peças apontavam para a cruz. Então, o que isso tem a ver com Jesus? E fora isso, tem um mapa aqui dentro, mostrando a posição das tribos, a posição de cada peça, o pátio, o tabernáculo. É uma obra fantástica. Agora, vem o preço. Todas estas obras, preste atenção, ó, meu amigo, olha quanto livro, todas estas obras, de mais de 600 reais. Sabe por quanto? Por apenas 360 reais. Por apenas 360 reais. Dá uma olhada nisso. São sete obras, por apenas 360 reais. É praticamente só o preço daquela Bíblia em áudio. Você, dona de casa, pode colocar para estar ouvindo, enquanto você está fazendo o seu tempero, ou trabalhando dentro de casa, você vai estar ouvindo, coloca no aparelho, e vai aprendendo a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. É um verdadeiro curso de bibliologia. É claro que é um curso que não tem diploma, porque aqui você vai aprender sozinho dentro da sua casa. Portanto, todas estas obras, olha só, comentário judaico, ainda a Bíblia em áudio, difícil segurar aqui, A Carta aos Romanos, o Dicionário Etimológico, Perguntas Difícil de Responder, Volume 3, Perguntas Volume 1, e o Esboço do Tabernáculo. 360 reais, mas você precisa ligar. Zero, Operadora 11, 9, 4, 9, 0, 1, 6, 6, 3, 3, 9, 4, 9, 0, 1, 6, 6, 3, 3, Você pode estar então levando esta obra, você pode pagar à vista, ou se não, você pode também pagar pelo PagSeguro, a minha filha vai fazer para você, só que aí tem um pequeno acréscimo, que são as taxas, dependendo da quantidade de parcelas que você quiser. Você pode comprar pelo boleto, você pede o boleto, e ela manda para você, você paga e nós enviamos para a sua casa. É uma pequena taxa de correio que você vai ter, mas você vai receber em todo o Brasil, nós mandamos até para o exterior, inclusive um outro kit que nós fizemos, mandamos para o Japão, mandamos para Portugal, para qualquer país do mundo. É claro que para outro país a taxa é bem maior. Dentro do Brasil, você tem uma taxa mais cômoda, mas é que você que escolhe, se quer SEDEX, SEDEX 10, ou quer uma postagem simples, a escolha é sua. 011-949-01-6633. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. para o Senhor Jesus Cristo. Obrigado.